E aí galera, Vanguard aqui com vocês, dando sequência ao nosso detonado de Fallout 4, onde a gente vai fazer, exato, mais instalações de Mila, revisitando um monte de lugar que a gente já visitou, tá certo? Então tem que fazer a quest, paciência, a gente vai visitar a fábrica de montagem da Corvega, a gente vai usar a .38 e a .50, porque tudo aqui é nível muito baixo, tem um Behemoth aqui, se ele der spawn, eu vou lá matar ele com a .38 pra vocês e vamos ver, tá? Então, já pegar nosso sniper, o Codsworth vai estragar toda a tentativa de stealth nesse lugar, beleza? Porque ele não, como eu disse pra vocês, ele não tem stealth, então, beleza? São esses três aí, que é os principais, o Behemoth, se ele spawnar, é aqui e ele tá lá, vocês viram a pedrinha dele voando, tem um monte de gol aqui nesse lugar, tá? Então, vamos tentar ir por dentro do prédio pro gol, não encoxar a gente, tá? O Codsworth se vira com os gols, Behemoth. Enquanto você estiver dentro desse prédio, você tá protegido do Behemoth, tá? A dificuldade é você ficar protegido dos gols, com a quantidade de barulho que tem nesse lugar. Beleza? 400 XP por matar o Behemoth, é melhor do que fazer quest. Beleza? Ainda tem mais uns 4 ou 5 gols por aqui. O Codsworth já achou eles, já. Beleza? Tudo inimigo muito nível baixo, tá, gente? Isso aqui é tudo push-over, por isso que eu tô indo modo full rambo, sem muita estratégia. Tá, até esse Behemoth aí não é nível alto. Então, vamos ver o que pegou nele. Você, vocês, vocês. Carta de plasma é bom, mão destroçador. Você é lixo, você é tier 2. Arma de plasma é sempre bem-vinda. E acabou só isso. Pegar o lápis. E, bom, chega de desvio, vamos lá fazer a missão que a gente veio fazer, que é aqui, tá? Behemoth não aparece antes de você chegar a nível 15, tá? Só uma dica. Então, você é um cara. Não. Eles vão tentar entrar na fábrica sem a gente agrar muita coisa. Vocês viram o tanto que o Codsworth estraga o Stealth, tá? Ela jamais teria me visto ali com o barulho que eu tava fazendo. O Codsworth chega perto. Como ele não tem Stealth, ele estraga o seu também, tá certo? Então, beleza? Vamos entrar aqui. Ficar trocando tiro com esses caras no teto não, porque não vale a pena. É burrice fazer isso agora. Beleza? Desarmar a armadilha antes que o Codsworth explodasse a bomba. Tá. Alguém tinha me dito há muito tempo atrás que as nuca-colas às vezes atravessam a máquina, tá? E é verdade, a gente acabou de comprovar isso aí. É a primeira vez que eu consigo ver isso. Caramba, mulher. Você não devia se trancar assim no banheiro. Você pega mal pra sua reputação. O que? Codsworth, protege a minha retaguarda aí. Vai lá agrar os Readers, vai, vai. Seja um bom menino. Tá, as fontes de água daqui são radioativas, toma cuidado. Acho que eu já falei isso quando a gente passou aqui a primeira vez lá no comecinho do detonado. Aquele sensinho de nostalgia. Oiê. Querida, papai chegou. Cadê vocês? Sério? A jurava que tinha alguém sempre aqui. Documento técnico. Codsworth, você tinha que ficar protegendo a retaguarda, seu robô infeliz. Não me faz pegar o Dogmeet, hein? Isso foi um Molotov. Isso foi outro Molotov. Vai lá, Codsworth, mata eles aí pra mim. Vai lá, tô ocupado pegando o Nutt. Vai lá, Codsworth. Devolve o fogo com o fogo. Oiê. Filha da mãe. Isso que eu chamo de situational awareness, hein, Verden. Olha quem você chama de buraco de bunda, seu filho da mãe. Tem que ter mais respeito. Tem criança vendo esse detonado. Não, não tem não. Pelo menos eu espero que não. Beleza. Cartucho, milho, steampack. Tá, o loot deles, literalmente, é só pegar a munição e a arma. Não precisa nem ficar olhando, tá? Porque vai vir lixo. E o caminheiro é por aqui. Sai, Codsworth. Isso é uma passagem secreta? Não, é só um negócio pra ficar apilhando a gente pra achar que é. O sexto eu não quero, mas eu quero a lâmpada. Aí, obrigado. Apagar a lanterna. Aliás, deixa eu deixar a lanterna acesa, porque não tem stealth mesmo por causa do Codsworth. Então, tanto faz. Pelo menos fica bom pra vocês verem as coisas. Tá, eu não vou perder meu tempo indo lá pra baixo. Porque a gente já explorou esse lugar. Então, vamos direto pro objetivo, ok? Spray and pray. Eu tô curioso se isso aí vai funcionar. Eu não sabia que dava pra explodir através de porta. Agora sim, level up. Tá, então, vamos ver o que a gente vai pegar aqui agora. Eu já tenho melhores acertos críticos no máximo, certo, certo. Ah, é, eu tinha falado que era o último nível de atirador pesado. Beleza, a gente vai usar isso aí quando for lutar contra Gunner. É. Beleza. A gente tá precisando de cartucho de escopeta, então não é muito perdido. Vou chamar logo. Pim! Bora. Usar o atalho. Apagar a luz, porque o Codsworth agora ficou lá pra baixo, então ele não vai atrapalhar o stealth aqui. Ou vai, né? Ah, cara, volta! Eu estava fazendo futebol! Onde é que ficava a porta acorrentada aqui? Continua indo! Estou pegando as cidades de vida hostiles. Eu preciso de um bom trabalho a aportar! Acabou, você! Ah! Deixa eu ver se eu snipe a torre daqui e se o Codsworth não entrar na frente. Droga. Foi uma? Tem duas torres ali em cima. Esse aqui já tá morto? Onde ficava a outra torre? Eu não lembro de qual. Era pra cá, né? É. Era exatamente o que era. Demorou demais a torre. Arma vezga é uma beleza, né? Então, vamos ver. Cartucho, granada, pistola, tá bom? Vamos sair logo lá. De novo, a gente tá aqui só pra pôr a Mila. Eu não vou ficar perdendo tempo pegando loot e indo em lugares que a gente já foi. Tem uma revista do Grognak, lá onde tá, embaixo daquele prédio que tá as torres, tá? Então, quem quiser ir lá pegar, não pegou ainda por algum motivo. Então, tranquilo, tem um taco de base, vou minha esquerda. Ó, né? Que eu lembrei. E, vambora. Esperar sair esse perigo. Beleza. Que aqui os caras usam muita granada. Não vai acabar bem se o Codsworth ficar estragando demais a Stealth. Beleza? Deixa ele ir pra cima. Codsworth, você não tava indo pra cima deles, não? Resolveu recuar? Tá bom. Eu nem queria mesmo. Então, vamos lá. Cara, eu tô jogando tanto jogo de FPS pra ver se eu melhoro o meu nível de tiro, que eu apertei o Q pra trocar pro rifle ali, sniper. Preciso ouvir o barulhinho do VATS. Oiê, querida. Papai chegou. Eu vi que tem outro aí. Foi rápido demais, só que não. Trouxa. Bom, ele certamente não precisa disso mais. Beleza, agora vamos começar a subir. Beleza? Agora vamos começar a subir. como sempre. Ignora. Só vamos. O problema é que eu tô indo na torre errada. É a torre de lá. Bom. Beleza, já que eu já subi aqui. Beleza? Beleza? Vamos do jeito mais demorado mesmo. Vamos do jeito mais demorado mesmo. Aqui ainda não é onde eu tô querendo ir. Eu tô dando a mesma volta em círculo que eu acabei de dar. É pra lá. Beleza, gente. Pelo menos pegou um pouquinho de munição extra, por isso. Então, o rifle 38, de maneira geral, ele é útil o jogo inteiro. Depende de onde você tá indo. Se você estiver indo num lugar low-leva, essa arma aqui ainda é muito boa, tá? Uma coisa que eu acho que a Bethesda podia ter feito melhor no Fallout 4, era que todos os inimigos se adequassem ao nível do jogador. Eu vi você, hein, Raider. O problema é que eles também me viram. Esses caras estão me snipando. De cima. Eu quase descarreguei no Codsworth, achando que ele era um Raider. O que é que ele era um Raider! Tá, deixe que você tenha 1% de chance de acertar. Acerto crítico é sempre Headshot, tá? Então, por isso que Poupança Crítica e Better Criticals é tão bom. Tá, tá ali no teto. Agora a gente precisa descobrir como que sobe. E é por aqui, então vamos lá. Podia ter pego aquele punho pra vender, mas é muito trabalho pra pouca coisa. Sério? Tá, né? Acabar logo isso aqui, depois a gente volta e mata esses caras. Eu acho que eu sou do não, rapaz. Balista Kiwi me deixa muito macho. Ih, ali. Filho, você não usa uma saúde off shotgun pra sniper negro. Vocês estão conseguindo ver alguém atirando ali? Nossa, ele tá lá no chão, literalmente. Nem compensa, desencana. Essas balas não fazem nada de dano, tá? Beleza? Pra quem tava curioso do porquê tem essa peça de madeira aí, tá? Essa prancha, porque o bonequinho de reparo fica aqui. Tá? Pra quem tava curioso, era por conta dessa quest. Você pode pôr a Mila aí e acabou. Só isso. Agora a gente tem que matar esses caras pra gente poder sair daqui. Então, vamos brincar de pescar o Raider. Que tá embaixo da gente. A gente não tem o crítico, então vai ter que ser do jeito difícil. Deixa eu ir lá buscar ele, que vai demorar menos do que a gente ficar tentando sniper ele através dessas grades, tá? Porque o jogo não vai deixar o da Fast Traveled aqui, porque tem inimigo perto. Então, a gente infelizmente vai ter que perder tempo matando todo esse bando de pushover. Se você é chamado de atirar reto, rapaz, acerta. Sua Raider vesga. Aguarde, você também tá errando. Na verdade não, tá só clipando pelo chão. Agora foi eu que errei tudo. Player profissional de quanto ele estraga, só que não. Ainda caindo? Jesus. Pegar as algemas pra depois hoje à noite. Com a Dwarf. Porque eu acho que pode cair sem levar muito dano. Só acertar o tubo. Nada! Beleza, agora a gente pode dar Fast Traveled, então vamos. O que é dia da Ferrovia? Tá. O pessoal que gosta de ver bastante combate, talvez deve estar gostando desses episódios, porque é totalmente tiro sem parar, né? E é bom jogar um pouquinho no modo Rambo também, é divertido às vezes. Excuse me. Vamos lá, Tinkerton. Me manda uma missão rápida aí, que o episódio tá só com 15 minutos. Não me manda pra peixaria ou ver ação. O episódio tá só com 15 minutos, mas vamos pegar o Instituto. Vai nada, Tinkerton. Vai nada. Eu tenho outro site que poderíamos colocar outro de meus filhos. Ou nós podemos fazer um negócio. E vamos ver qual que é a próxima. Monotrilho quebrado, Broken Monorail. Beleza, então vamos lá. Eu vou dar um pause aqui, tá, gente? Eu vou dar uma olhada onde que é essa missão, se eu lembro dela. Se eu lembrar, a gente já volta com o Fast Travel direto pra lá, tá? Então segura as pontas aí. Beleza, gente. Continuando, então, tá? Pra fazer essa parte da missão, a gente vai usar a arma de plasma, experimento 18A. E esse lugar aqui é bem chato de chegar lá, mas eu consegui montar uma rota mais ou menos decente. A gente vai pro Remarket Mall. Você vai subir o Remarket Mall. Tem muito Jumping Puzzle envolvido, que é InstaDeaf. Se você errar, então o Quick Save vai moer. Isso aqui é uma área de Raiders, beleza? Tem um Raider com lança-missil que é nível alto e a gente vai usar a arma de plasma por conta dele, tá certo? Então só dá Fast Travel pro Remarket Mall e vamos ver se a gente acaba isso aqui em 15 minutos. Eu vou deixar esse episódio passar um pouco da marca do tempo, tá, gente? Pra gente manter a coesão das coisas. Então, vamos embora. Pra quem não gosta de episódio longo, foi mal. Pra quem gosta, de nada. Beleza, então vamos lá. Entra agachado. Eu acho que a gente ainda vai entrar em perigo, mas não tem problema. Paciência, se for o caso. É, exato. Tá, aqui dentro já tá com uma granada que quase sempre tem um cara ali, ó. E é lógico que bateu na parede em visão. Tá, começa a atacar a granada aqui pra cima. E eu errei esse troco. Não, na verdade eu acertei, eles só não vieram. Tem um cara aí em cima que tá com lança-missil, tá? Então, aproveitar que eles tão dando a trégua... Caramba, a arma. 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 Caramba, aí é esse cara aí. Tá morto? Ah, a nossa sorte é que ele é burro e não se expôs, ele tentou atirar de lado. Beleza, ainda tem mais um cara, hein? Como a gente sabe que o cara de lança-missil já tá morto, a gente pode vir aqui. Tá, não faz isso, é péssima ideia. Coronhada de arma não faz dano, tá? Aqui você vai pegar a chave do Haymarket Mall, desculpa que abre a backdoor, eu vou mostrar pra vocês já já onde ela fica. Vai ser tudo armadura tier 2, a gente quer tier 3, não interessa. Deixa eu ver se pegou alguma coisa. Não, tudo tier 2 ou tier 1. Esse cofre é especialista. Vem aqui, pegar o loot deles. Cartucho, granada, material nuclear porque é arma de plasma. Antigamente, tá, no Fallout você só pegava material nuclear, aquela torre alternativa, tá? Você só pegava material nuclear se o cara literalmente virasse uma pocinha no chão, tá? Mas eu não sei porque a Bethesda mudou pra ser aleatório. Ok? Não tem nada aqui. O corpo dele foi parar lá porque a granada jogou ele na casa do caramba, tá? Beleza? Como eu disse, tá? O loot não é muito impressionante nessas missões. Aqui é onde a gente vai pro restante da missão, mas deixa eu mostrar tudo pra vocês. Aqui em cima tem uma duffel bag. Tá? Fuzil de assalto eu não peguei porque eu não tenho munição nele. Sai da frente, Codsworth. E aqui, ó, se você descer a escada, abre essa porta, à sua direita, isso. Aqui é a backdoor, tá? Isso aqui é uma lockpick avançada, se eu não me engano. É bem mais fácil fazer isso do que... Vamos pô, entrar por onde eu entrei, mas precisa de lockpick. E de novo, mesmo com lança-missão não é nada desafiador. É só você dar quicksave se você tiver no veryhard e no survival arruma uma cama antes de entrar aqui. Mas, de novo, mesmo no survival, se você tiver usando os narcos, tá? Buff out e estimulina da vida, psycho buff, você não vai ter problema. Beleza? Tá? Esse Protectron é avançado. Isso destrava os dois e liga o sistema de segurança. Quem tiver com o hacking avançado, você pode usar o sistema de segurança pra... Matar aqueles Raiders, beleza? Essas torres que estão inativas, é ali que liga elas. Fazer assim que é mais rápido. Nada útil. E vamos ir pro elevador. Apagar a luz. Agachar. Pra você lutar nesses espaços, ou melhor, em qualquer lugar no jogo, pra falar a verdade. A não ser na DLC do Automatron, o Codsworth é um dos piores companheiros que tem, então. Beleza? Aí é aqui. À esquerda tem uma torre que a gente não quer mexer. Deixa ele se matando se você quiser, tá? Eu vou fazer por questão de tempo, mas o certo é deixar ele se matarem. Tem três ou quatro Raiders, dois robôs e uma turret ali dentro. É isso aí. Tá? Então vamos tentar matar os Raiders sem matar os robôs. Ó, a Toy tá fazendo o serviço. Beleza? Chegou aqui agora. Beleza? Se ele não deixar... Desencano, tá? Dá pra ninjar um computador que tem ali, mas eles estavam muito em cima. Vamos não fazer isso, é só matar eles que é melhor. Tá? Eu já perdi muita vida ali. Eu não me sinto. Beleza? Faltou ela só. Tranquilo? Agora, antes que o Codsworth destruir a torre, era esse computador aqui que eu tava tentando acessar, vem controle das torretas, ou melhor, carrega o lodisco, o lodisco de anulação da torreta e anular parâmetros de mira. Só isso. Beleza? Aí elas vão parar de atirar e viraram suas amigas. Tá certo? De novo, quem quiser atacar granada, esperar eles se matarem, à vontade, eu fiz pra ir rápido, porque a gente tem mais o que fazer da nossa vida. Tinha um invasor lendário aqui, vou ver o que a gente pegou dele. O que é? Olha, esse gear aqui não é ruim não, tá? Se você estiver tendo problema com lockpicking, deixa ela na sua bag, coloca ela num shortcut e põe a outra perna, outra peça num outro shortcut. Quando você for fazer o lockpicking, você aperta, tipo, sei lá, sinal de menos pra pôr essa e o zero pra pôr a outra gear, dá pra fazer isso. Então é bem útil, se você tiver o peso pra colocar, coloca a light build nela, alguma outra coisa assim, tá? Só usa ela pra fazer isso. É uma gear. É gimmick, mas é interessante, tá? Tipo, não precisa dela, mas você ter ela é bom. Esse protectron aqui que não deixou eu acessar o lock, tá? Ele tava muito perto do computador. Então vamos lá. Cartucho, material, steampack, tampa, fuzil. Fuzível, documento técnico. Fita adesiva. Eu também não quis jogar a granada ali pra não jogar o loot pra todo lado e vocês poderem ver o que tem aqui, tá? Outro documento técnico. O outro protectron. Então, beleza. Vamos lá pegar o raider que a gente matou. Isso aqui é tiro um ou dois. A torre tá aqui. A outra torre tá aqui. Sempre destrói elas porque você pega a XP e você pode pegar a munição. Eu sei que é meio questionável fazer isso com a arma de plasma, mas qualquer coisa, pega uma arma de um raider que tá no chão e usa, tá? A gente entrou na dungeon por aqui, ó. Se você não der lockpicking nessa porta, você já dá de cara com essa turret e ela vai limpar você, tá? Por isso você tem que fazer aquele caminho ali. Então, beleza. Vamos pegar o loot da última turret. Pegar o fungo. E vamos lá. Aqui a gente vai lutar contra um deathclaw agora. É spawn garantido, tá? Tem uma manha pra matar ele super fácil, não se preocupa não. A fonte que tem aqui no meio do terraço é seu senhor, seu pastor e nada lhe faltará. O load é demorado porque a gente tá saindo pra Boston, tá? Então, não tem jeito. Esse load aqui, se você não tiver mod que acelere um PC muito bom, ele demora quase 5 minutos. É um dos loadings mais demorados do jogo. Beleza? A Brotherhood of Steel tá aqui pra variar. Então, vamos lá. Dá uma olhada o que tem no terraço primeiro. Aqui nem sempre nada. Essa fonte é o segredo, tal. Deathclaw vai aparecer aqui. Então, vamos lá. Se quiser, pode usar um jet aqui, quem tá fazendo sem desafio. Veio o lendário. Beleza? Esquentando a arma de plasma, não se importa. Tá morto. Tá? A arma de plasma é muito fácil matar ele. O segredo é, mantém sempre a fonte entre você e ele, que ele vai ter dificuldade de chegar no seu melee, tá certo? Então, vamos lá. O que a gente pegou? Uma bengala sangrenta. É, então. Eu acho que o tropa de elite andou usando essa bengala. Os fortes vão entender. 5% de dano pra cada 5% de vida faltando, tá? Totalmente gimmick. Ah, eu também construí uma... Uma... Um esqueleto de... Como é que chama? Esqueleto não. Um negócio de... A decoração de parede de Deathclaw, tá? Não é por aqui. Eu tô um pouco perdido. Ah, é aqui. Beleza? A chama, tá? Aqui tem dois jeitos de fazer isso. O jeito de Jumping Puzzle é você dar um quick save, vir aqui, pular no telhado desse trem e ir pra lá, tá? Aí você tem que fazer outro Jumping Puzzle da vida e cair nessa tábua. Não é o jeito fácil, tá? Vou mostrar o jeito fácil pra vocês agora. Pegar aqui o saco de cimento e a caixinha vermelha. Beleza? A gente vai descer. Aqui é o jeito fácil. Você vai entrar por aqui. Tem um Protectron protegendo esse lugar, tá? Então vai direto, depois a gente pega o Lut. Ele vai estar aqui nesse vagão. Tá aí. Tá morto. Acabou. Sendo a lanterna. Vamos pegar o Lut lá no fundo primeiro. Beleza? Medex, chapéu do carteiro. Mão do estraçador vestidinho. Beleza? Cartuxo e pistola. Grampo, rádio e óculos de sol. Tá aqui foi onde a gente entrou. Cartuxo, grampo, pistola e chapéu do Capitão do Mar. A Mila você vai colocar ali, mas antes. Você, você, você. O Lut da Dungeon tá aqui. Perfeito? Eu esqueci de olhar se tinha algo em cima dessa cadeira. Não, não tem. Então vambora. Só colocar a Mila aqui. E, beleza. Só dar Fast Travel agora e voltar pro Tom, tá? Quem estiver fazendo essas quests, tá gente? Com, no modo Survival. Recomendação pura minha. Power Armor. Põe. Por que, Vanguard e Power Armor? Porque Power Armor fica tudo mais fácil. Como assim, Vanguard? Você, por exemplo. Se você estiver no Survival, você não tem a sua opção de dar Fast Travel. Ao invés de fazer todo o backtracking, você pega nessa rampinha, pula no chão. Você já tá no chão. Você chega rápido nos lugares que tem que chegar. Tá? Então, ou usa uma perna Free Fall da vida. Perfeito. Então, vamos lá. Da Reload, a gente gastou muita munição de plasma, mas arma de plasma até aí pra isso. Vamos ver qual que ele mandou agora. Ou você pode só fazer algum shopping. Eu tenho que ir. Eu escrevo. Centro Clínico da Bahia de Massachusetts, tá? Esse daí é um dos mais chatos que tem de fazer. Não é tão ruim quanto o do Hub 360, mas não é fácil também. Porém, é o próximo episódio, tá gente? Obrigado pela audiência de vocês. Eu espero que vocês estejam gostando desses episódios totalmente orientados pra combate. E, sei lá, eu acho meio sem graça ver isso, né? Porque a quest é meio vazia, os lugares são vazios. É coisa que a maioria das pessoas esquipa. E é por isso que eu tô mostrando pra vocês. Pra vocês verem que o Fallout também não é um jogo perfeito. Com exploração linda, que todo lugar tem algum loot notório. Que tem sim lugar vazio nesse jogo, igual todos os jogos de RPG tem. Eles só tem poucos desses lugares comparado com a maioria deles, tá? Então, a gente se vê amanhã. Obrigado pela audiência e até mais, galera. Antes, eu quero deixar um aviso pro pessoal que assiste. Provavelmente, a partir de segunda-feira, que esse aqui deve ser o episódio domingo, se eu contei certo, eu vou fazer cinco episódios por semana só de Fallout 4, tá? E por que eu vou fazer isso? Duas coisas. Eu quero trazer outros conteúdos pro canal que não só o Fallout 4 e fazer sete episódios por semana não tá dando. E eu tô vendo de pegar contrato com a Game Hall pra trazer um joguinho novo aí pra vocês no canal. Eu não posso falar muito a respeito porque o chefe pediu pra não falar. Quando for certeza, eu falo. Mas de qualquer jeito, eu vou pôr cinco episódios do Fallout 4 por semana a partir de segunda-feira, tá? Porque aí vai me permitir fazer o detonado do Battletech junto, vai me permitir acabar o Mad Max, acabar o Darkest Dungeon. Porque esse detonado do Fallout 4 ainda vai se arrastar por pelo menos mais uns 200 episódios. e tá começando a atrapalhar um pouquinho o crescimento do canal, tá? Tipo, o número de visualização tá mantendo mais ou menos constante, mas o crescimento do canal tá indo pro brejo. Então eu preciso pôr o Fallout um pouquinho em segundo plano, tá? E por pôr em segundo plano, entendam. Cinco episódios por semana. Que acredite, eu faço isso em dois dias em vez de três ou quatro, que é o que geralmente eu gasto, tá bom? Então é só isso. Obrigado pela audiência de vocês e a gente se vê amanhã. Aquele abraço, galera. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho